Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Em Manchete, no seu jornal de hoje, temos o bloqueio feito ontem em Valença pelos agricultores que esperam agora a reunião prometida com a Ministra da Agricultura que se irá realizar na próxima semana. Destaque também para a Universidade Católica, que acolhe desde ontem a exposição Mãos sobre a Cidade, investigações artísticas no meio urbano e que, em conjunto com a Fundação Serralves, pretendem contribuir para a democratização da arte. Por último, Arcos de Valdevez mantém os festejos carnavalescos e convida para o maior desfile de Carnaval do Norte de Portugal, que acontece no dia 13. Foi este o Minuto Minho de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosco Perto de Si ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia! Legenda Adriana Zanotto